No silêncio da manhã eu ouço a voz Que me chama a um lugar além daqui Onde a luz brilha mais forte e o perdão Transforma o meu viver Nos passos da graça eu vou seguir Onde o amor de Deus me faz sentir A paz que envolve o meu ser E a esperança renascer Entre sombras e dúvidas encontro fé Que me guia pelos caminhos do Senhor Seu amor me alcança, me liberta E me mostra um futuro de paz e esplendor Não há barreiras que seu amor não vença Não há corações que Ele não alcance Ele cura, transforma, restaura E nos leva a plenitude da sua presença Não há barreiras que seu amor não vença Não há barreiras que seu amor não vença Não há corações que Ele não alcance Ele cura, transforma, restaura E nos leva a plenitude da sua presença E espaços da graça E espaços da graça eu vou seguir Onde o amor de Deus me faz sentir A paz que envolve o meu ser E a esperança renascer Que esse canto leve aos corações perdidos A mensagem de amor que vem do alto Que encontre cada alma aberta A certeza do amor divino O mais alto e puro salto Dos passos da graça eu Eu encontro o meu Senhor E caminho em direção à eternidade Com fé, esperança e amor Nosso Deus nos guia com sua bondade O mais alto e puro salto Não há barreiras que seu amor não vença Não há corações que Ele não alcance Ele cura, transforma, restaura E nos leva a plenitude da sua presença 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 E nos leva a plenitude da sua presença